Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com mais um desafio que no caso abriu hoje aqui pra mim Mais um desafio contra o relógio que veio na atualização do GTA V dessa semana E esse desafio é o desafio do observatório Eu marquei aqui no mapa mais ou menos onde é que eu tenho que ir, ó, eu tenho que ir, o ponto amarelo vai aparecer aqui Então vamos, vou de primeira agora com vocês e vamos ver como que eu vou, como que eu vou me sair Deixa eu ver aqui uma posição melhor pra ficar Ahn, bora Vamos ver Gente, eu não sei nem como é que é o esquema aqui, hein Vamos lá Vamos ver se eu vou pelo meio do mapa ou se vai Eu peguei a Akuma Eu não sei nem se ela é a ideal Eu tô tentando cortar caminho aqui Vamos ver se vai dar certo Tentar não morrer, tentar não cair, tentar não bater Aqui é um perigo, ó, a quantidade de árvores, ó Vamos lá Vamos ver o que que vai... Ai meu Deus Vamos ver o que que vai dar Eita Vamos lá Vamos ver se eu consegui essa proeza Deixa eu ver aqui Vou subir por aqui Não dá nem pra olhar no mapa Vou me bananar toda se parar pra olhar Eu não queria ir por aqui, na verdade eu ia fazer outro caminho, mas... Vamos ver... 1 e 29... Eu tenho que fazer em 2 e 4... Vamos ver se eu consigo chegar lá a tempo Uuuuh! Adoro! Mas eu não batei no mapa... Acabei de comentar, né? Gente, não vai dar tempo não, olha Ah não, esse daí é porque eu saí do... Isso é bom até mostrar, tá vendo? Quando a gente cai do... Isso aqui é quando a gente cai do veículo daquele tempinho Mas eu não vou conseguir não Fica faltando bem pouco Se eu tivesse caído, de repente, quem sabe Cortando o caminho é bem mais fácil Mas também... Agora que eu já perdi... Vamos lá pra ver... Eita ferro, meti a cara aqui, ó... Ah, ainda faltou 2km... Que isso... Ainda assim... É muito... Eu achei que tava perto, mas tá muito longe... Nossa senhora... Quanto tempo será que leva pra lá? Porra, 2 e 4... Olha o tempo que eu tô... Mais de 1 minuto a mais pra chegar lá... Mesmo... A queda não ia fazer diferença pra mim... Olha lá... Daqui a pouco eu faço 2 minutos em cima do tempo de referência... Eu não sei se desse a volta ao contrário... E pelo outro lado se ia facilitar... Mais por aqui... Aí... 3 e 23... O negócio era 2 minutos e 4... Bom, meus amores... Espero que vocês tenham gostado... Não foi a primeira vez que eu fui... Eu vou ver se eu consigo melhorar isso aí... Pra eu conseguir realizar esse desafio... O passado era do lado do El Perro... Lá do... Tardendo... Do Parque, né... E agora tá aí no Observatório até aí... Espero que vocês tenham gostado... Curtam o vídeo... E se inscrevam no canal... Beijos... Vem comigo...